Muito bem, bom dia aos deputados, deputada. Nesse momento faço a chamada para verificação de coro. Deputado Fabiano da Luz, deputado Jair Mioto, deputado Júlio Garcia, presente. Deputado Márcio Machado, presente. Deputado Moacir Sopelsa, presente. Deputado Nazareno Martins, presente. Deputada Paulinha, presente. Presente, presidente. Obrigado. Deputado Sargento Lima, deputado Volnei Weber, presente. Então, havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nesse momento, submeto à discussão a ata da reunião anterior, previamente distribuída aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo alguém queira discutir, coloco em votação os favoritos para essa comissão. Caso contrário, aprovado por unanimidade. Informamos o recebimento dos seguintes ofícios. Ofício de número 580, barra 2021, datado de 28 de outubro de 2021, da Câmara de Vereadores de Itajaí, que encaminha cópia do requerimento de número 229, barra 2021, de autoria da Comissão de Fiscalização, que solicita ações e informações a respeito do pagamento por meio de cartões de débito e crédito da travessia de veículos e pedestres no ferribote. E questiona sobre a possibilidade de proposta legislativa através da Assembleia Legislativa para que acrescente à Lei Estadual 18.168 a obrigatoriedade do prestador de serviços de travessia do Rio através do ferribote que aceite pagamentos em cartões. Dando sequência, temos uma pauta hoje bastante extensa e para nós darmos celeridade e dentro de um prazo o mais curto possível também, nós conseguir fazer o nosso trabalho com eficiência. então, desta forma, já vou encaminhando a nossa pauta, o projeto 0351, barra 2021, e o relator aqui é o deputado Márcio Machado com a palavra, deputado Márcio. Um, dois. Primeiramente, bom dia a todos, presidente, presidente, futuro presidente, nosso colega e aqui também, Leão Baio. E ainda não existindo nos canais respectivos, eu estou com um projeto que autoriza a sessão de uso de imóvel em Vargião, lá no município. Um abraço, povo de Vargião. Analisando aqui o interesse público, a boa norma, presidente, eu entendo pela aprovação e seguimento do mesmo. Muito bem, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, mas como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Dando sequência, passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz, que tem o PL 0344 2020. Deputado Fabiano da Luz, ainda não. Então, vamos seguir o caminho. Deputado Moacir Sopelsa, 0353.1 barra 2021 é o projeto e também o 354.2 barra 2021. Sim, senhor, senhor, senhor presidente, senhores deputados, eu tenho parecer ao projeto de lei 353.1 de 2021, que autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Concórdia. Autoria do governo do estado, a sessão de uso é por prazo indeterminado, tem por finalidade possibilitar a instalação da coordenadoria regional do meio ambiente em Concórdia. O projeto já foi apresentado e aprovado na Comissão de Justiça e o meu voto é pela admissibilidade do projeto 353.1 de 2021. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Dando sequência ao 354.2 de 2021, deputado Moacir Sopelsa. Também parecer o projeto de lei 354.2 de 2021, que autoriza a doação de uso de imóvel no município de Xancherê, autor governo do estado de Santa Catarina. A doação visa a construção de uma unidade de saúde por parte do município. A matéria está instruída por seu interesse público justificado. Por esse motivo, o voto nesta comissão pela aprovação do projeto de lei 354.2 de 2021. Também coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Era o que tinha, presidente. Muito obrigado, deputado Moacir Sopelsa. Dando sequência ao nosso sempre-presidente desta casa, o deputado Júlio Garcia, com o PL de número 53.3, barra 2021. Com a palavra. Pois não, presidente. Senhores deputados. Deputada Paulinha. Tenho para relatar o PL de número 53, 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, que versa sobre o regime de prestação de serviços públicos de loterias estaduais. A matéria tramitou pela CCJ, houve uma audiência pública, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela legalidade, o processo seguiu, chegou a esta comissão. E o meu parecer é no sentido da aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Temos o projeto de número 0009.7, 2021, autoria do Governador do Estado, deputado Nazareno Martins, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputados, deputados. A proposta segue, então, a Comissão de Trabalho. Administração e Serviço Público, onde foi designado, relatou. A proposição, pressão temporária, pouco, a padronização da identidade visual e da comunicatura da perícia do Estado-Bertado, nos termos aprovados pelo Conselho Nacional de Direito da Polícia, servindo através da redução número 1 do agrogrado. Por favor, sem dúvida, nós estamos esperando, que dão sustentação à edição da resolução número 1 do 2020, a padronização da identidade visual e ao órgão de serviço, a permitida a população, a perfeita dedicação dos agentes que entendem a referida instituição, gerando economia para os pobres públicos. Tendo, por base, o texto da reunião já referida, o Poder Executivo em caminho a presidência do propósito, e a emenda da posição que visa justamente alterar a reglação dos arquivos semelhóis até da posição do Estado, para modificar a determinação dos institutos gerais de polícia para a polícia semelhóis. Atendendo, assim, o escopo que foi aprovado pelo Conselho Nacional, por consequência, a alteração proposta do arquivo semelhóis até da posição do Estado, a proposta altera também a redação do arquivo semelhóis até da DCP, e daí, do arquivo semelhóis até, justamente, para adotar a administratura, que, ora, passa a adotar a alteração proposta, ao contrário do que passa a aparecer na primeira lista. Não visa que dê a apontar a estrutura ou o seguimento da polícia, semelhóis apenas adotar a adotação do órgão encarregado da pediça oficial do Estado, semelhóis, facilitando a compreensão com o quarto da população, que o menor poderá distribuir os diferentes órgãos encarregados da atividade do Estado. E, na verdade, o órgão, sendo a polícia, o fundamento da ordem da distanciada, que não se confundem com as atividades dos demais encarregados, mas semelhóis, a atividade de dedo, que não se confundem com as atividades daqueles órgãos. Porém, exerceram que são detalhadas desses semelhóis, cuja autonomia já foi reconhecida, porque se tem levado na ADI 6621, em 70 e 70, aos Estados, menos a adição de aqueles centímetros, que foram não vinculados à justiça oficial. Desse modo, a proposta da hora examinada tem que permitir para a responsabilização das atividades do Estado, tendo uma atividade pessoal para a parte denominada polícia científica, que vai melhorar a compreensão e compartilhação acerca das diferentes atividades de cada segurança, tudo atividades correlatas. A pedido de todos os meus impostos legais, gostar, nós temos o artigo 8º, que obviamente que a proposta da hora examinada não encontra a sua aprovação. A resposta pode, no nome desta comissão, pela aprovação da PEC 1. 9.102.020, que será a parceriação com o Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação, os que concordam, mesmo como estão, casos contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Fabiano da Luz ainda não. Então vamos dar uma sequência, aqui eu tenho também dois projetos para relatoar. Projeto de resolução de número 008.9-2021, que trata-se de projeto de autoria da mesa desta Assembleia Legislativa, que visa alterar a resolução do número 007-2015, que dispõe sobre a instalação e manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar e adota outras providências, com o fim de prever o reembolso de despesas com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar. Infere-se da justificação de páginas 5 e 6, que a proposta objetiva é conferir maior celeridade e segurança à sistemática de indenização das despesas inerentes ao exercício da atividade parlamentar, bem como ajustá-la ao modelo aplicado no âmbito da Câmara Federal, nos termos do ato da mesa da Câmara de número 43-2009, lida no expediente da sessão plenária de 4 de novembro de 2021, a matéria obteve pareceres unânimes pela admissibilidade de sua tramitação no âmbito das comissões de condição de justiça, de finança e tributação, nos termos dos votos emitidos pelos relatores, respectivamente, deputada Paulinha e deputado Marcos Vieira, do voto da análise dos autos no âmbito dessa comissão de trabalho e de ação de serviço público, com enfoque nas disposições contínuas do artigo 80 e no artigo 144-6-3, o âmbito do regimento interno, constato que a proposta em apreciação atende o interesse público, vez que almeja adequar a sistemática de indenização das despesas inerentes ao exercício da atividade parlamentar, conferindo-lhe as mais celeridade e segurança ante o exposto do âmbito dessa comissão, com base nos artigos 80 e 144-6-3, no regimento interno, voto pela aprovação do projeto de resolução de número 0008.9-2021, uma vez que atendido o interesse público em discussão. Não havendo que querer discutir em votação, os que concordam com isso como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Dando sequência, também venho aqui fazer o relatório e voto do projeto de lei complementar de número 0017.5-2021. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que visa alterar a redação do inciso 3º do artigo 28 da Lei Complementar Estadual de número 631-21-2014, que, abre aspas, institui o estatuto estadual da microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada e estabelece outras providências. Em suma, a proposta almeja a equiparação da legislação estadual com a federal no artigo 47 da Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece o dever de conceder tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada nas contratações públicas da administração direta e indireta da autarquia fundacional, federal, estadual e municipal, garantindo o direito à cota de 25% dos bens e serviços de natureza divisível contratados no artigo 48, inciso III. Inicialmente, foi admitida por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, por meio da qual foi devidamente ajustada a proposição legislativa adequada à matéria, passando a proposta tramitar sobre a forma desse projeto de lei complementar, autuado sobre o número 0017.5-2021. A proposição foi igualmente aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação, conforme parecer emenda à substitutiva global de páginas 13, ambos da lávra do relator, deputado Jerry Comper. Ainda na Finanças e Tributação, foi juntada a emenda à substitutiva global de autoria do deputado Valdir Cubalchini, com o fito de ajustar a redação original para estabelecer uma cota mínima de 20% e cota máxima de 25% do objeto para a contração de entidade preferencial em certames para aquisição de bens e serviços de natureza divisível quando da realização de processos de citatórios. Do voto da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, com o enfoque nas disposições contidas nos artigos 80, 144, em 6º, o âmbito do regimento interno, constato que a proposta em apreciação encontra-se em conformidade com as normas jurídicas e interesse público, haja vista que almeja conferir tratamento diferenciado e preferencial às microempresas, à empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual e à empresa individual de responsabilidade limitada nos moldes da Lei Complementar Nacional 1, 2, 3, de 14 de dezembro de 2006, compatibilizando a sistemática estadual à nacional. No que se refere às proposições acessórias, a meu ver, a emenda substitutiva global de página 13 da versão eletrônica do processo de autoria do deputado Jair Comper, relator da Comissão de Finanças e Tributação, apenas repete o texto da emenda substitutiva global de autoria do deputado Valdir Cubalquini de páginas 4 a 6, adequando seu texto à técnica legislativa ditada pela Lei Complementar de número 589 de 18 de janeiro de 2013, sem, contudo, alterar-lhe a essência. Nesse contexto, corroboro a assertiva do deputado Jair Comper, no sentido de que as proposições acessórias somente ajustam o texto original, compatibilizando a Lei Complementar Nacional 123 de 2006, ante o exposto no âmbito dessa Comissão de Trabalho à administração Serviço Público, com base no artigo 80 e 144, em 6º, do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 17.5 de 2021, com a redação da emenda substitutiva global de autoria do deputado Jair Comper, de página 13 da versão eletrônica do processo, uma vez que atendido o interesse público. em discussão, não havendo ninguém queira discutir, em votação, os que concordem mesmo como estão, caso contrário se manifestem, aprovado por unanimidade. Faço consulta, deputado Fabiano, Fabiano da Luz, o iluminado. Ainda não, vamos dando sequência, então, nós temos aqui, senhores deputados, deputada Paulinha, matérias pendentes de deliberação. Nós temos o PL 420.6 2019, autora, deputada Ada De Luca, que estabelece o programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional do Estado de Santa Catarina. Aqui, o parecer favorável do deputado Volney Weber, o voto vista contrário do deputado Sargento Lima e dado vistas ao deputado Moacir Sopelsa, deputado Moacir Sopelsa fez manifestação que devolve, devolveu sem manifestação. Então, nesse momento, eu coloco em votação o relatório do deputado do deputado Volney Weber que tem precedência em discussão. Não vem quem quer discutir em votação. Eu voto com o deputado Volney Weber com o parecer favorável, deputado. Quero deixar registrado o meu voto em favor do projeto. Obrigado, deputada Paulinha. Continua ainda em discussão. Não havendo, então, quem queira discutir em votação. Os contrários permaneçam como aliás, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nós podemos trocar uma vez ou outra a ordem. Enfim, não contava com a minha astúcia, né? Então, sendo desta forma, né, aprovado por unanimidade. Vamos ao PL de número 270.2021. PL... Desculpa. Estava atropelando aqui. PL 0334.9 2020. Autor, deputado Carlos Humberto. altera o anexo 1 da lei de número 17.335 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o dia estadual do corretor de imóveis. Aqui, o parecer favorável deputado Sargento Lima. Vistas à deputada Paulinha. Consulto da devolução de vistas. Conforme nós tínhamos conversado na reunião anterior, a sugestão era que todos devolvessem até o dia de hoje para nós dar continuidade e nós limparmos a pauta, tanto é que o Papai Noel está chegando. Senhor presidente, sobre essa matéria, eu não tenho óbvio. Eu, na verdade, até pedi vista na época, porque podia ser que o deputado Carlos Humberto retornasse, ele já estava fora da casa novamente, e podia ser que ele retornasse na expectativa de que ele pudesse estar no plenário na aprovação de uma matéria proposta por ele, mas eu não imagino que isso vai acontecer até o final da legislatura, embora eu não seja do partido dele, mas ele é uma boa pessoa, é um amigo aqui da nossa região, né, e é tão difícil a gente conseguir a aprovação de uma matéria na condição de suplente, mas nessa condição que a Vossa Excelência coloca, eu não tenho óbvio se a devolução de vista dessa matéria. Muito bem, obrigado, deputada Paulinha, já tenho escutado aqui anteriormente a aprovação dos colegas, mas é lógico, vamos seguir o ritual, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. PL de número 0302.1 2019, autora, deputada Ana Campanholo, dispõe sobre o respeito da administração pública estadual à dignidade e integridade sexual de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento que merecem prioridade absoluta conforme disposto na Constituição e leis federais. Por parecer favorável, deputado Marcos Vieira, também vistas à deputada Paulinha. Consulto, deputada Paulinha. De acordo, senhor presidente, pode liberar. Muito bem, então, havendo essa liberação, neste momento, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis, como estão, caso contasse, manifestem, aprovado por unanimidade. PL 0302.1, 2019, autora, desculpa, PL, de número 270.0, 2021, autor, governador do Estado, institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. parecer favorável o deputado Júlio Garcia, aqui foi dado vistas coletivas até no dia de hoje, então, com a devolução de vistas, consulto se temos algum voto contrário. deputado Fabiano. Nós pedimos vistas, eu e o sargento Lima, e eu procurei alguém do governo que me desse uma explicação sobre o que é essa transição justa, se vai migrar do carvão para algum outro derivado, se vai haver alguma situação diferente, qual é o prazo, o período, e eu não encontrei ninguém que me desse uma explicação sobre esse projeto de lei. Portanto, eu peço que o senhor pelo menos mais uma semana deixe em vista até nós encontrar alguém que nos explique o que é essa transição justa, o que quer dizer esse projeto de lei. Porque ele é um projeto que é muito vago, ele não fala o que significa essa transição justa. Muito bem, deputado Fabiano, a gente sabe da importância dessa atividade no nosso sul do Estado para o Estado de Santa Catarina, e tão logo precisamos, é um prazo realmente para continuar tendo algum benefício para fazer sim com que as nossas usinas, principalmente a do sul do Estado, ela busque a sua adequação com equipamentos mais modernos e assim por diante, e tem todo um trabalho sendo feito nesse sentido. tão logo é lógico que foi conseguido vistas em gabinete deliberado aqui que o pedido de vistas, aliás, o visto em gabinete seria de forma coletiva até o dia de hoje. Então, encerrado esse prazo, como estamos finalizando o ano e essa atividade é muito importante para Santa Catarina nesse momento e para o futuro do nosso Estado, e também dando oportunidade a ter essa transição, nós temos que dar sequência. Então, nesse momento, eu entendo que vamos ter que dar continuidade. Senhor presidente, se for uma semana a mais, eu não acho ruim assim. Nós temos ainda a deputada Paulinha. Ah, desculpa. Eu queria só corroborar. Eu penso como Vossa Excelência, eu entendo a relevância desse tema para o... para o Estado, para o sul do Estado, defendo a matéria, mas eu acho que o deputado Fabiano está pedindo uma semana a mais para amadurecer e fazer talvez alguma emenda, né, deputado? Não é isso? Nós temos ainda... Eu só gostaria de entender o que é essa transição justa, né? Só que alguém me explicasse o que significa a transição justa. É só isso que eu quero entender. Você vai migrar do carvão para outro derivado, se vai haver uma migração em 10 anos, se não, vai continuar o carvão, mas vai continuar uma exploração de forma diferente. Eu só queria entender o que significa a transição justa. Muito bem. Eu, deputado Gilu Garcia, tem como também explicar algo sobre isso, mas eu queria só lembrar aos companheiros, companheira, deputada Paulinha, que nós temos ainda, após a nossa comissão, mais duas comissões para tramitação. então nós não temos mais tempo hábil, na verdade, para discutir esse projeto, uma vez que a gente abriu esse prazo, então não temos. Temos duas comissões pela frente, o ano está se encerrando e esse projeto é de extrema importância para a Santa Catarina. Com a palavra, deputado Gilu Garcia. A ponderação que eu ia fazer era exatamente nesse sentido. A matéria não se encerra hoje aqui, portanto, dá tempo tranquilamente do deputado Fabiano se inteirar perfeitamente do projeto e entender o que é a transição justa. Mas eu posso, em duas palavras, dizer que o projeto visa criar uma política energética em Santa Catarina no sentido de que, a médio e longo prazo, nós tenhamos energia limpa, o que não ocorre hoje no sul do Estado. Aí, alguém pode dizer, bom, se não é energia limpa, o mundo está querendo energia limpa, é uma obrigação de todos, então vamos encerrar a atividade. Encerra a atividade e mata o sul do Estado com consequências também para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil, não só econômicas, mas também do ponto de vista de energia. Com a baixa do nível dos reservatórios no Brasil, a energia gerada pela Engie no sul do Estado, na termoelétrica Jorge Lacerda, ela é fundamental, não só para o Estado de Santa Catarina, para o Brasil. Então, a ideia de fazer esse projeto é exatamente dar continuidade à atividade, gradativamente reduzi-la e transformando essa matriz em matriz que possa gerar energia limpa a médio e longo prazo. Essa é a ideia. Mas, evidentemente, que os técnicos que geraram esse projeto podem dar explicações muito mais completas ao deputado Fabiano, eu me comprometo a pedir que alguém do setor possa procurá-lo enquanto a matéria tramita. Mas, faça um apelo que realmente nós temos que votar essa matéria para dar sequência sob pena de que, em não votando hoje nesta comissão, ela não tramite no plenário até o final do ano, o que é uma necessidade. Muito bem. Até para contribuir. Eu devolvo o visto, sem problema. Mas, eu gostaria de fazer um comentário também contribuindo de que já estivemos no governo federal, Ministério Minas e Energia, assim como no governo do Estado, e entendemos que o sul de Santa Catarina, o sul do nosso país, contribuiu em muito através da estação do carvão, da geração de energia térmica para o desenvolvimento do nosso país. E nós entendemos que nesta hora, quando o governo federal não quer mais, num primeiro momento, incentivar essa energia com subsídio, eu entendo que o governo federal e tanto o governo estadual não podem virar as costas para o sul do nosso estado e o governo federal para o sul do nosso país, uma vez que nós fomos a alavanca propulsora do crescimento do país num todo com a geração dessa energia por muitas décadas. E agora, é lógico, temos outras alternativas, mas, mas, eu tenho dito, a energia, a energia térmica é o nosso no-break, deputado Júlio, é o nosso no-break. É assim, quando temos o nosso computador ligado, temos um no-break que aguenta a energia do computador quando falta a energia da rede para não se perder. Então, se Santa Catarina não tiver o no-break, o sul do país e o nosso Brasil não tiver o no-break, quando dá falta da água, que hora e outra temos os reservatórios baixos, quanto dá falta do sol e quanto que dá falta do vento, nós vamos ficar no apagão. Então, nós temos que ter essa responsabilidade com o povo brasileiro e com o povo catarinense, principalmente nesse momento com o povo do sul do estado que temos aí mais de 20 mil pessoas que vivem diretamente dessa atividade no nosso sul do estado. Então, desta forma, agradeço Fabiano pela devolução e dando continuidade e coloco aí na discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os favoráveis para o mesmo comissão, caso contrário, aprovado por unanimidade. eu tenho dois projetos para relatar, presidente. Sim, como o senhor é uma pessoa iluminada e eu sempre tenho percebido a sua presença por perto, mas até então percebo que também está na estrada e eu acho que o sol ainda não tinha nascido aí, e aí nós tocamos o barco para frente, porque aqui o sol já está forte. Então, posteriormente, nós terminando essa pauta extra, nós voltamos à pauta e aí o senhor terá o direito, sim, de fazer o seu relatório. Então, dando continuidade, o PL 0117.2 de 2019, autor, deputado Milton Obos, revoga o inciso 25º do artigo 2º da Lei Complementar de número 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências para o fim de abolir a exigência discriminatória prescrita. É a exigência que, contribuindo aqui a minha assessoria, é a exigência de não ter tatuagem. O parecer aqui é favorável do deputado Fabiano da Luz. A vista aqui é o deputado Márcio Machado. Em discussão. consulto da devolução de vista do deputado Márcio Machado. Então, sim, deputada Paulinha, com a palavra. Eu só para discutir, gostaria de parabenizar o deputado Milton Obos pela matéria. Nós temos que vencer todas as formas e menções preconceituosas nesse país, né, senhor presidente? E o deputado Milton Obos aclara que é uma situação que precisa ser vencida. Sou a favor da matéria. Em discussão. continuando. Em votação. Os favoráveis, primeiros, como estão, caso e os contrários se manifestem. Voto contrário do deputado Márcio Machado. aprovado. PL 0081.7 2018. Autor deputado Mauro de Nadal acrescenta parábico único do artigo terceiro da lei de número 16721 de 2015 que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de título de cidadão catarinense no âmbito do estado de Santa Catarina. parecer favorável deputado Moacir Sopelsa. Vistas ao deputado Fabiano da Luz. Consulto o deputado Fabiano da Luz. Está liberado, presidente. Deputado Fabiano da Luz. Liberou? Muito obrigado. Está liberado, presidente. Dando continuidade então em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis como estão caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. PL de número 0046.4 2020. Autora deputada Ana Carolina. Altera a lei de número 15381 de 2010 que disciplina a nomeação para cargo em comissão da administração direta autarquia e fundacional do Estado da Santa Catarina. O parecer favorável com subemendas modificativa e aditiva do deputado Fabiano da Luz. O voto visto do deputado Sargento Lima pela aprovação do projeto em sua forma original. Consequentemente vista a deputada Paulinha. Consulto deputada Paulinha. Bom, senhores colegas, eu quero explicar o motivo do meu pedido de vista para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Agora na questão de mérito, vamos pensar na vida fática do Estado. Imagine, cada pessoa que será nomeada em cargo em comissão tem que, hoje já existe uma exigência, a pessoa que está enquadrada na Maria da Penha, ela não pode, que ofereceu violência a alguém, ela não pode ser nomeada. Essa consulta é feita no ato da nomeação, mas além disso, o projeto de lei diz que anualmente o cargo em comissão tem que apresentar essa declaração. O deputado Fabiano Dalluz tentou ainda corrigir, no seu parecer, trazendo que a controladoria do Estado fizesse essa conferência, mas a minha questão, e olha, eu sou absolutamente defensora da causa da mulher de gênero, mas eu fico pensando como é que o Estado vai organizar isso, entende? Eu acabei não me aprofundando mais na matéria, mas eu vejo dificuldade operativa de uma matéria dessa natureza. Eu não sei se nesse caso em específico não vale a pena a gente investigar um pouco mais para que ele se torne um projeto útil para o Estado, senhor presidente. Eu tenho dificuldade de rejeitar a matéria porque é uma pauta que vem, que vessa sobre a defesa da mulher, é promovida por uma mulher, a deputada Ana Carolina que esteve conosco, mas eu também tenho que ser honesta com os colegas, eu tenho dificuldade de enxergar como é que o Estado vai operacionalizar isso, né? Então está aí a minha colaboração, minha contribuição também para ouvir o aconselhamento dos colegas, o que vocês acham em relação a isso. Coloco em discussão o parecer favorável com subemendas modificativa e aditiva do deputado Fabiano da Luz por ter precedência. Deputado Fabiano da Luz, pois então, eu queria dar bom dia para o senhor, agora de forma presencial. Bom dia, então, bem ligeiro depois da vossa crítica que o sol aqui já estava alto, eu estava lá na Ipagre, achei que o sol não tinha nascido ainda. Na roça, a Ipagre é o pessoal da roça, o pessoal da roça levanta, acorda cedo, então logo acredito que já deveria ter sol lá, tudo bem, nublado então. Eu vou manter as minhas emendas, senhor presidente. Então... Quero deixar claro até o deputado João Ney, só desculpa, interromper, eu estou de acordo com as emendas do deputado do Fabiano da Luz, deixando claro, tá Fabiano, eu voto contigo se for o caso, mas acho que mesmo com a tua contribuição é um projeto difícil de ser aplicável. Tudo bem, temos ainda na sequência, deputada Paulinha, mais uma comissão para continuar debatendo na Comissão dos Direitos Humanos, na sequência. Eu penso que nós temos que... temos oportunidade de continuar debatendo, mas enfim, consultado o deputado Fabiano da Luz, ele permanece com o seu parecer e por ter precedência, eu coloco em discussão. Quem não queira... Quem queira discutir... Aliás, não havendo quem queira mais discutir, quem não... Não querendo mais... Isso. Não querendo mais discutir, coloco em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz com subemenda modificativa, aditiva, nesse projeto. Então, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz com subemendas modificativa e aditiva. PL de número 0046.4, 2019. O autor, deputado Nilson Berlanda, dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta. Nesse caso, o parecer favorável é do deputado Márcio Machado com vista à deputada Paulinha. Consulto, deputada Paulinha. Eu, senhor presidente, ofereço o pedido de diligência à ANOREG no meu relatório. Eu acho que não podemos aprovar essa matéria sem ouvir a ANOREG. É o meu pedido para os colegas, nesse sentido que a gente apresenta o relatório. Obrigada. Muito bem. Então, por ser um requerimento de diligência, eu coloco em discussão o requerimento solicitado pela deputada Paulinha. Quem? Não havendo quem queira discutir em votação. Colocando agora em votação o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento em votação. os favoráveis como estão pela aprovação do requerimento caso contrário se manifestem. Nazareno Martins contra o requerimento do deputado Paulinha. Deputado Sopel se é contrário. Deputado Márcio Machado contrário. Deputado Júlio Garcia contrário. é rejeitado o requerimento. Dando continuidade então, coloco agora em discussão o parecer do deputado Márcio Machado. Não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifestem. Eu voto contra o senhor presidente. Voto contrário da deputada Paulinha. aprovado por maioria. Senhor presidente. Sim, deputado. Vossa excelência está... Deputado Márcio Sopel com a palavra. Já votou esse projeto? Ah, tá. Eu tinha esse projeto como vistas e estava devolvendo sem manifestação. Ótimo. 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 Nós estamos mais rápido que o ataque do Flamengo. deputado Fabiano da Luz agora de forma presente. Então, com a palavra ele que tem dois projetos aqui a relatar. O primeiro é o 0344 projeto de lei 0344.0 2020 autoria do deputado Bruno Souza. Com a palavra deputado Fabiano da Luz. Obrigado. Bom dia deputado Valdei Weber deputado da Paulinha os deputados que aqui estão deputado Marques ao senhor Nazareno Martins e também São Pélcio e Júlio Garcia. Eu tenho o projeto de lei 344 que altera a lei 3938 de 1966 para estender o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais e de autoria do deputado Bruno Souza. E o parecer é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global aprovada na comissão de finanças e tributação. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação os favoráveis para as comissão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade. Também o 355 autoriza a doação de imóvel no município de Mondaí de autoria do governo do estado que a doação tem por finalidade possibilitar ao município adequação e posterior reativação da escola de educação básica Laju e o parecer também é pela aprovação senhor presidente. Muito bem agradeço pela sua colaboração e coloco em discussão não havendo que querem discutir em votação os favoráveis como estão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 Consulto nesse momento se algum dos senhores queira fazer uso da palavra aguardando se tem a proposta é o momento de se fazer ou cale-se para sempre consulto deputado Márcio Machado está solicitando extra pauta, consulto os deputados, deputada, dá a possibilidade aprovado a possibilidade então, com a palavra deputado Márcio Machado deputada Paulinha só queria uma questão de esclarecimento qual o projeto extra pauta que está sendo requerido é o projeto que autoriza a doação de imóvel no município de Videira autor governo do estado a finalidade é possibilitar ao município de Videira a construção de estradas vicinais que facilitem o acesso a áreas rurais sem pavimentação propiciando o desenvolvimento rural e expansão industrial da região entendo pela importância do projeto e pela aprovação do mesmo número do PL 03 26.9 de 2021 muito bem coloco então em discussão o projeto de lei 0326.9 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação os favoráveis como estão caso contasse se manifeste aprovado presidente eu coloquei o projeto no grupo muito bem muito obrigado assessoria desta casa fará com certeza os registros não havendo mais assuntos a tratar quero primeiramente aqui agradecer aos senhores deputados deputada Paulinha pela contribuição neste momento chegando em reta final de ano um trabalho sempre bastante extenso e responsável nessa casa por ter contribuído aqui em realmente trazer todos os projetos que tínhamos na nossa comissão não vamos dizer para limpar a pauta mas para dar sequência e continuidade do nosso trabalho e das outras comissões dando oportunidade do povo catarinense receber os benefícios através da lei aqui por nós muito bem analisado e avaliado então muito obrigado aos senhores senhora deputada então não havendo mais assuntos a tratar eu declaro encerrada a presente reunião e desejo a todos um bom dia uma boa semana ainda e que Deus nos abençoe sempre um grande abraço abraço